A ministra da Administração Interna esteve hoje presente na cerimónia comemorativa do Dia Municipal do Bombeiro em Cascais. Trá sido uma das últimas ações públicas em que Anabela Rodrigues participou ainda como membro do governo de coligação PSD-CDS. Num período em que o Presidente da República indigitou Pedro Passos Coelho para Primeiro-Ministro, mas em que a queda do novo governo de direita parece muito provável, Anabela Rodrigues aproveitou para fazer um balanço das iniciativas que tomou relacionadas com os bombeiros portugueses.